Quem foi que disse Que não era prazer Por que se gosta Do que não pode ter Se não for possível A gente tentar Porque temos nosso próprio tempo Sempre existe chance Pra uma nova história O que a gente tem eu quero descobrir Me leva, me leva Porque tudo fica lindo quando está aqui Vem agora, vem agora Só não demore muito pra se decidir Me leva, me leva Se quiser nosso para sempre Já começa agora Vambora, vambora Quem foi que disse Que não era prazer Por que se gosta Do que não pode ter Se não for possível O que a gente tem eu quero descobrir Me leva, me leva Porque tudo fica lindo quando está aqui Vem agora, vem agora Só não demore muito pra se decidir Me leva, me leva Se quiser nosso para sempre Se quiser nosso para sempre Já começa agora Vambora, vambora Vambora O que a gente tem eu quero descobrir De uma caixa de costura Pano, linha e agulha Nasceu uma menina valente Emília, a boneca gente Nos primeiros momentos de vida Era toda desengonçada Ficar em pé Não podia, caía Caía, não conseguia nada Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Mas a partir do momento Dia que abriu a andar Emília tomou uma pílula E tagarelou, tagarelou a falar Tagarelou, tagarelou a falar Ela é feita de pano Mas pensa como ser humano Esperta e atrivida É uma maravilha Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Pra cada história ela tem um plano Inventa mil ideias Não entra pelo cano Ah, essa boneca é uma maravilha Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Mas a partir do momento Que aprendeu, que aprendeu a andar Emília tomou uma pílula E tagarelou, tagarelou a falar Ela é feita de pano Mas pensa como ser humano Mas pensa como ser humano Esperta e atrivida É uma maravilha Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Ah, essa boneca é uma maravilha Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emília, Emília, Emília Emila, Emila, Emila Emila, Emila, Emila Emila, 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 Emila And the dreams that you dream of Once in a lullaby Ah, oh, somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dreams that you dream of Dreams really do come true Someday you wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Be where trouble melts like lemon drops High above the chimney top That's where you'll find me Oh, somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dreams that you dare to Oh, why, oh, why can't I Well, I see trees of green and red roses too I'll watch them bloom for me and you And I think to myself What a wonderful world Well, I see skies of blue And I see clouds of white And the brightness of deep I like the dark And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also one faces Of people passing by I see friends shaking and singing How do you do? They really sing I, I, I love you I hear babies cry And I watch them grow They'll learn much more Than we'll know And I think to myself What a wonderful world Someday I wish upon a star Wake up where the clouds Are far behind Me Where trouble melts Like lemon drops High above the chimney top That's where You'll find me Oh, somewhere over the rainbow Over the rainbow Way up high And the dreams that you dare too Why, oh, why can't I I, I, ooh Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Yeah, better than that, yeah Me go, you say here, it's here, it's right, yeah You say it again, yeah You say it again, yeah So, yeah Basically, it's only, it's only? One, only? No, only, it's only doesn't That's it What's that? That's it I can't wait I can't wait We go, it. Obrigado. 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 Ivo. Que não tenha medo, pare de chorar, me dê a mão, vem a cá. Vou proteger-te de do mau, não há razão pra chorar. No seu olhar, eu posso ver a força pra lutar e pra vencer, O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Do meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar Que no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor Não vai durar Eles vão ver Eu ser Pois quando o destino Vem nos chamar Até separados É preciso lutar Eles vão ver Eu sei Nós vamos provar Que no meu coração Eu sei Você vai sempre estar Eu juro que o meu amor Contigo Vai seguir Do meu coração Dentro do meu coração Aonde quer que eu vá Onde quer que eu vá Você vai sempre estar Vai estar Aqui Aqui Para sempre Para sempre Meu amor Vai contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar Aqui Eu sou do tipo De garota Que adora dançar Acordo já disposta Pronta pra aventurar A vida é muito curta Sou tão nova Já sei disso Preguiça e tristeza Não tem nada a ver comigo Se tô triste Eu vou dançar Aumento o som Não vou parar De ser feliz Essa é a vida Que eu sempre quis O segredo Eu vou te contar Nunca pare de sonhar Nunca pare de sonhar E você só vai alcançar Se você acreditar Se você acreditar Desistir Eu sei que não vou Sua hora já chegou Sua hora já chegou Alguém lá no céu Que falou Faça tudo Com muito amor Se tô triste Eu vou dançar Alguém lá no céu Eu vou dançar Eu vou dançar Olha só E eu vou dançar Levante Vamos lá, vamos lá. 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 E agora eu vou te mostrar. Uma das minhas filhas que eu vou chegar na televisão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Espató de argine, seu cor de pólen Sol do dia, nuvem, bronca, sem sardas Não sei quanto o mundo é bom, mas ele está melhor Desde que você chegou e explicou O mundo pra mim Não sei se esse mundo está são Mas pro mundo que eu vim já não É um, é dois, é três e... Parabéns pra você, nessa pata querida Muitas felicidades, muito tanto servida Parabéns pra você, nessa pata querida Muitas felicidades, muito tanto servida E por Samuel nada, tudo Como é que é? É pig, é pig, é pig, é pig, é pig É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, T, B, Samuel, 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 Samuel E Jesus te abençoe E te dê santidade Muitos anos de vida Muitas felicidades Maravilha, parabéns! Tchau, lá, 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 lá Vem cedinho o sol, sorri pra gente O céu pintado de azul, doce fluorescente Andra a janela do quarto e deixa o vento entrar E no café da manhã é cada ideia Faço carinha nas frutas com geléia Hora de ir pra escola como eu amo estudar Na criança é ver o mundo vindo assim E é que os passados cantam pra mim Rir bem alto, quando a chuva me molhar Xalalalalalala, xalalalalalala Sei que criança é ver o mundo vindo assim E é que os passados cantam pra mim Rir bem alto, quando a chuva me molhar Xalalalalalala, xalalalalalala Bem cedinho o sol sorri pra gente O sol pintado de azul faz florecente Abra a janela do quarto e deixa o vento entrar Xalalalalalala E no café da manhã é cada ideia Faço carinha nas frutas com geléia Hora de ir pra escola como eu amo estudar Xalalalalalala Sem criança é ver o mundo vindo assim E é que os passados cantam pra mim Rir bem alto, quando a chuva me molhar Xalalalalalala Xalalalalalala Sendo e eu não sei Ver o mundo vindo assim Ver que os passados cantam pra mim Rir bem alto, quando a chuva me molhar Xalalalalalala Xalalalalalala Ser criança é ver o mundo vindo assim Ver que os passados cantam pra mim Rir bem alto, quando a chuva me molhar Xalalalalalala Xalalalalalala Ser criança é ver o mundo vindo assim Ver que os passados cantam pra mim Rir bem alto, quando a chuva me molhar Xalalalala 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 Eu vivo sempre no mundo da lua Sempre sou um cientista O meu papo é culturista É o mágico Lúcia 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 É uma louca coisa. Nós viemos para o aniversário de uma pessoa muito especial. E quem que é? Seria a Lívia. Ele falou que não. É asco. E quantos anos ela está fazendo? Todo mundo sabe. Dois anos. Deixa eu perguntar para quem entende o assunto. É dois? É dois? Ela falou que é. Se ela falou que é... A pessoa que mais temos aqui falou que é, então é. Bom, e quem mais veio? Eu acho... Eu ouvi boatos de que o Charlito está por aí. Eu ouvi boatos de que o Dani também está por aí. Ah, é? Ouvi boatos. Não sei se é verdade. Ué, e a gente tem que fazer o que apresentarem? Bom, uma magia talvez. Ah, não, não, não. Bom, sabe a que a gente acabou de fazer? Que se respondeu? Uma noite. Então, é quase igual. Só que agora a gente vai fazer mais animado. Com mais força. Porque agora a gente vai anunciar o rei e a rainha da festa. E a nossa querida homenageada de hoje. A nossa princesa. Só que aí quando a gente fizer isso, vocês precisam fazer muito baixo. Por exemplo, você. Aqui. Você não pode ficar de costa. Entendeu? Agora é o momento da festa que os astros e as estrelas se alinham. E se vocês estão desanimados. Para a festa da sorte e uma chuva de graças cair sobre ali, o que eles têm que fazer? Muito barulho, muitos aplausos quando a gente anunciar. Hein? Eu vou anunciar. O rei e a rainha se anunciar a princesa. Obrigada. Tá bom. Então, agora. Todo mundo faz assim, ó. Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Mão pra cima. Pessoal que tá chegando agora na festa, só perdeu o sorteio do céu. Recebam. Com muita alegria. Continua aqui, ó. Pessoal, aceita e não levanta a mão agora que tem por si. Com muita alegria. Muito amor, muito carinho. O rei Charles. A rainha Dani. E a princesa Lívia. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you can tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending night time in this wrong situation. And you're spending night time in this wrong situation. And anytime you're about to stop. I know you should be with me instead. I know I can treat you better. I know I can treat you better than he can. I know I can treat you better than he can. And any girl that you deserve. And it's up to me instead. But I can treat you better than that. Yeah. 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 E agora nós teremos um momento muito especial Muito antes de você nascer Eu já era linda, tão preciosa Você era linda, maravilhosa Vou ir mais alto, alcanço impossível Uma nossa bênção Você perfuma a nossa existência Com tanta nobreza e tanta essência Amada do Pai Seus céus são ungidos Um que teus nações Filha querida Você é um verdadeiro milagre Vejo o rei que o Senhor te escolheu Sua vida manifesta a essência E a regência da glória de Deus Filha querida Tão preciosa Você é linda Maravilhosa Vou ir mais alto Alcanço impossível Uma nossa lesão Você perfuma a nossa existência Você perfuma a nossa existência Com tanta nobreza e tanta excelência Amada do Pai Seus céus são ungidos O que estás nações Minha querida Eu te amo Eu te abençoo Eu te abençoo Promete que não vai crescer distante Promete que mais sempre é ser assim Promete ser só riso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Eu te abençoo Eu te abençoo Seus cates de luz Sempre abraçam quando eu chegar Eu te abençoo Eu te abençoo E sempre com os raízes Me cantar contigo As massas Estar teu corpo Eu te abençoo Eu te abençoo Sempre o seu Eu te abençoo 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 E onde pode fazer o salário E quando eu mexer Antes de ser a terra Eu sou seu sorrinho Alumar e não gostei Eu sou Fala, foda, foda Eu sou o salário E eu sou o que eu olhar E o tempo eu adoro Só o seu salário falhar O tempo eu adoro E escutar Vou mandar a terra Eu te serei pra sempre, meu milhão Me deixar contar pra te fazer dormir Que é o momento que eu te cuido pra sempre Eu te amo, filho 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 Eu te amo Papai chorou, papai Chorou Agora a gente segue o filtro da festa Criançadas vão brincar Já tudo quiser brincar também Não é problema não Eu te amo, filho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Pegou os dentinhos, Putinho. Pegou os dentes. Papai? Você quer papai? Não tem que falar papai. projections do futuro. Não tem que participar de todos eles porque em seus sastos, seguimos todos os dentes. Desculpe, porque não tem nenhum saldo. Vamos lá. Vamos lá. E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente dança E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo O meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim 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 Você é assim, sonho pra mim E quando eu não te vejo eu penso em você Desde o amanhecer e até quando eu me digo Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Meu melhor amigo é o meu amor Meu linda, hoje vou te contar Chegou a hora de te aconselhar O mundo lá fora é um pouco diferente Não tenhas medo, siga sempre em frente Muitos desafios vão aparecer Estarei contigo e você vai vencer Vai vencer Quando medo ou a tristeza te pegar Abra um sorriso, basta você se lembrar Que a força do amor é maior do que tudo no mundo Que a força do amor é maior do que tudo no mundo Siga seu sonho e não pense em desistir Não sei limite e você vai conseguir Essa é a maior lição da sua vida Tudo acontece quando você acredita Filha linda Filha linda Filha linda Filha linda Filha linda Filha linda Que o amor é o meu amor é o seu amor Sininho, não sei onde você vai祓á Lhe linda Oh, às vezes não sei onde você vai fazer Estarei contigo e você vai vencer Vai vencer Quando o medo e a tristeza te pegar Abra um sorriso, basta você se lembrar Que a força do amor é maior do que tudo no mundo Que a força do amor é maior do que tudo no mundo Siga seu sonho e não pense em desistir Não se limite e você vai conseguir E essa é a maior lição da sua vida Tudo acontece quando você acredita Quando você acredita Quando você acredita Filha linda Como você acredita Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o teu desenho no meu Pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado O teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu Pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora Comigo nessa dança Comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado O teu pra ver se cola Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Colo o teu desenho no meu Pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado O teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu Pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado O teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu Pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado O teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu Pra ver se cola Colo o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração colado O teu pra ver se cola Colo o teu desenho no meu Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola Futebol sem prajola Sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil autofalantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem abraço Sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar Pra te Tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você Por quê? 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 Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Eu conto as horas pra poder te ver